Fala galera Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. O vídeo do dia seguinte, né, depois de um empate contra o Palmeiras no Maracanã, vamos trazer repercussão, vamos falar sobre o Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Fala da minha parceira, o Xbet é patrocinadora do canal Vascaína Cerrado e a galera que está aqui comigo fazendo os bilhetinhos na 1xbet está ganhando dinheiro, porque eu coloquei uma grana na 1xbet semana passada, eu já tripliquei essa grana só com os bilhetinhos que eu estou colocando aí. O último a gente bateu também, que foi mais de um gol no jogo do Fluminense, mais de um gol no jogo do Bayer Leverkusen e vitória do Benfica. Para hoje eu vou tacar outro bilhetinho aí para você, o Fenerbahçe na Turquia briga por título, o Galatasarraia ontem empatou 3x3, tropeçou, o Fenerbahçe hoje vai fazer uma final, então vai querer chegar junto ao Galatasarraia e encara o Istanbul Spur, o Fenerbahçe jogando em casa é favorito, vitória do Fenerbahçe. Bahia e Botafogo, jogo de gols, mais de um gol nessa partida, está aí a duplinha, o bilhete pronto para você que curte aqui o canal e tem uma banca também na 1xbet. Se você não tem, está aqui o link no primeiro comentário fixado, clica, vai abrir uma janelinha, coloca aqui o código promocional do Cerrado, confirma aí o seu cadastro, o primeiro depósito ou Pix no valor de até 1.200 reais, eles vão dobrar em bônus para você usar na 1xbet. Lembrar que, claro, estou dando dicas aqui dessas apostas múltiplas, dessas duplinhas, porque é uma banca que eu tenho de lazer, é uma banca que eu tenho injustamente para tirar uma grana que não compromete o meu orçamento para brincar na 1xbet. Se você quiser também, claro que não é o teórico que a gente vai errar, mas a gente está mais acertando que errando. É porque eu faço trade profissional, eu tenho uma banca profissional onde eu opero jogos ao vivo, aí é outra situação, tá? Então está aí o xbet parceiro do canal Vascai encerrado e agora com dicas e bilhetes para você que curte o canal, tá bom? Vamos falar de Vasco, vamos para notícias, vou começar com uma entrevista pós-jogo dada pelo auxiliar técnico Maldonado, que esteve comandando a partida ontem entre Vasco e Palmeiras, esteve no comando do Vasco, né? Ele explica porque não fez logo as mudanças com o time tomando pressão, porque depois que ele faz as mudanças o Vasco deixa de ser sufocado pelo Palmeiras e porque é a demora para colocar o Orediano em campo, o Orediano que entrou bem. Final, então eu queria entender por que você, já que não esperava esse resultado, sabendo que estava tomando pressão, não fez uma alteração um pouco mais cedo. Obrigado. A gente queria manter a estrutura do time, a gente sabia que em algum momento a gente podia utilizar o Luca em outra posição, só que a gente não esperava que o PEC fosse sentir naquele momento e obrigasse a gente a fazer a troca, mas a gente tinha que contrarrestar algumas mudanças que o Palmeiras fez também, soltou os seus dois laterais também, então isso faz com que a gente tenha que recuar também os nossos pontos para poder fazer a marcação. Mas a mudança mais ou menos era isso, manter o nosso meio de campo forte e infelizmente a gente não esperava que o PEC fosse sair e aí tivemos que fazer essa troca. Então, sobre o Orediano, tem um lance dele que viralizou na internet, está aí ele pintando os jogadores do Palmeiras numa saída de bola. Eu vou trazer esse lance aqui para você ver, vou colocar ele aí. E acho que ele é curioso porque muita gente não percebeu uma coisa com relação ao Pedro Raul. O Pedro Raul é um jogador diária, não adianta você contar com o Pedro Raul nessa recomposição ouvindo do meio de campo. Você vê que quando o Orediano faz as fintas, o Pedro Raul deveria encostar para fazer um dois a tabela e aí o Orediano ia tocar nele e passar, só tinha um marcador no Pedro Raul. O Pedro Raul ia colocar o Orediano na cara do gol, mas o que o Pedro Raul faz? Ao invés de encurtar, de encostar para receber a bola, ele sai correndo para o ataque. Então ele não tem ali esse cacuete de voltar do meio de campo, entendeu? É um jogador para pensar dentro da área. Agora eu vou trazer outro trecho da entrevista do Maldonado, onde ele fala sobre a boa entrada do Marlon Gomes e as escolhas no meio de campo. Com o Rodrigo, um jogador mais fixo, um jogador de mais marcação e poder usar o Marlon Gomes e o Andrei como jogadores que saem mais, que chegam mais na frente. Obrigado. É uma opção. A gente trabalha com várias opções ali no meio de campo. Nós sabemos que o Andrei tem um desempenho muito melhor quando ele sai para o jogo. Ele consegue atacar bem esse espaço. Já o Rodrigo é um cara que fica mais, é mais fixo. Ele dá o equilíbrio para o time. Mas em algum momento a gente abre um pouco o Maldonado e o Rodrigo para poder ter uma qualidade melhor, para poder ir para frente, para atacar. No caso do Marlon também, que tem essa qualidade, a gente consegue ter uma estrutura boa no meio, com três jogadores rápidos e com qualidade. Então é uma mudança que a gente sempre pensa e tudo depende do jogo que a gente for enfrentar. Bom, na zona mista, o Mere Jair explicou a jogada do primeiro gol do Vasco, que foi treinada, eles pensaram nessa possibilidade dos laterais do Palmeiras irem muito para cima do Vasco e tentar explorar as costas desses laterais. Então a bola que ele enfiou ali para o Alex Teixeira, ela foi treinada daquela maneira. O Alex Teixeira que falou ali, depois na reportagem para a Globo, que ele tentou chutar no gol, enfim, o importante é que foi gol. O Pedro Raul conseguiu chegar na bola e cabecear, mas o Jair disse que esse lance, ele foi treinado, foi pensado e executado no jogo contra o Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras é uma equipe que trabalha já há muito tempo. Eles, na saída de bola, eles faziam com linha de três e eles também procuravam subir muito lateral. Então a gente procurou também explorar as profundidades quando eles saíam para o ataque. Então foi algo que a gente treinou, trabalhou e graças a Deus deu certo. Eu vi muita gente reclamando das falhas defensivas do Vasco. Acho que tem que melhorar. A bola aérea no Vasco ainda está um horror, está um pavô. O bambu ontem também não agradou. É claro que a gente tende a ficar criticando as falhas e não dar crédito ao adversário. E o adversário tem muito crédito. A gente está falando de um Palmeiras que tem um elenco. O Palmeiras não tem um time. O Palmeiras tem um grande elenco, o melhor elenco do futebol brasileiro. E claro, lá no Palmeiras eles estão debatendo a mesma coisa. Ao invés de estar dando crédito para os gols do Vasco, eles estão debatendo as falhas defensivas que fizeram com que o Vasco chegasse a 2x0 no primeiro tempo. É natural. É natural que se debata aí as falhas. O Jair vai responder sobre o empate. Ele vai falar sobre o empate ter sido legal ou ruim para o Vasco. O que ele achou de ter empatado com o Palmeiras. E aí ele explica isso aí, sobre o Vasco ter que ficar mais com a bola. Aí é a minha opinião. O jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco faz 2 gols e 15, 20 minutos. Só. Acabou. Depois o Atlético joga sozinho. Até o final do jogo é um sofrimento do caramba. O jogo foi horroroso. Mas o resultado foi maravilhoso. Já contra o Palmeiras eu vi uma evolução. O time jogando melhor. O time jogando bem melhor. Teve, claro, um momento em que ele fez igual. Aliás, tudo igual. 2x0. Depois tomou o gol no final do primeiro tempo. Continuou tentando jogar da maneira de jogo contra o Atlético. Tomou a porrada. Tomou o empate. Ia tomar a virada. Viu que isso ia acontecer. Saiu para jogar. Quando saiu para jogar, levou mais dificuldade para o Palmeiras. Teve a oportunidade de vencer. Qualquer um dos dois ontem que tivesse vencido. Criaram a oportunidade para vencer. Então eu vi o jogo de uma maneira diferente. Continuo achando que faltam 10. Faltam um cara mais inteligente nesse meio de campo do Vasco. Principalmente para esses jogos mais pesados. Onde os garotos sentem. O Rodrigo sentiu o jogo ontem. O Rodrigo estava errando o passo. O Rodrigo teve uma hora que estava subindo demais. Maldonado gritando desesperado para ele ficar. Então falta um cara mais experiente no meio de campo. Um camisa 10. Falta um atacante de velocidade do lado esquerdo. A gente tem ali o Orediano e o Peck. Dá para tentar fazer alguma coisa. Só que aí você vai ter que deslocar o Peck. Está jogando bem do lado direito. Fazendo a cobertura do Pumita. Para poder jogar ele para o lado esquerdo. Ou fazer o Orediano jogar centralizado. Ser ali com camisa 10. Testar ele no lugar do Alex Teixeira. Pode ser uma possibilidade. E a gente pode ver isso no jogo contra o Bahia. O Bahia joga contra o Volta Redonda na quinta-feira. A Copa do Brasil. Joga hoje contra o Botafogo. Joga quinta. E encara o Vasco na próxima segunda. O Vasco folga até lá. Para fazer regeneração. Para treinar. O esquema para esse jogo contra o Bahia em casa. Então obrigação de vitória em cima do Bahia. E o Jair falou sobre esse lance do Vasco de sofrido. Perguntaram para ele se ele achou bom ou ruim o empate contra o Palmeiras em casa. Ele disse que o Vasco tem que ficar mais com a bola. Não pode dar a bola para o adversário. Porque aí a gente vai sofrer como sofreu os gols ontem. O empate hoje contra o Palmeiras. Foi bom resultado ou não? Claro que a gente queria ter saído com a vitória. Mas foi um grande resultado. Se não veio a vitória o empate está de bom tamanho. A gente jogou para vencer. Mas eles também pressionaram o segundo tempo. Acho que é algo que a gente tem que corrigir. Ficar um pouco mais com a bola. Principalmente no segundo tempo. Para não ceder o empate. Para finalizar o vídeo eu vou trazer a repercussão na mídia. É claro que eles iam repercutir esse empate do Vasco contra o Palmeiras de uma maneira positiva. Eu que sou bem crítico. Não tenho problema nenhum em vir aqui elogiar. Quando eu acho que o trabalho está legal. Eu acho que um início bacana. Colocaram aí jogos difíceis. E tinha muita gente achando que o Vasco não ia nem pontuar nos primeiros quatro jogos. Que a gente ia perder todas. E a gente pega um Atlético e um Palmeiras. E o Fluminense nas quatro primeiras rodadas. Então é importante esses quatro pontos conquistados em dois times. Que vão brigar por título. Vão brigar por coisas maiores. Quando perder e o Vasco vai perder. Quando oscilar e o Vasco vai oscilar. Nós vamos estar aqui para criticar. Nós vamos estar aqui para ver o que aconteceu de errado. Nós vamos estar aqui para cobrar. Mas quando jogar bem. Quando tiver resultados positivos. A gente vem aqui também para pontuar os pontos positivos. É assim. Quem conhece o canal sabe muito bem. Que é assim que a coisa funciona. Aqui não tem ninguém torcendo contra o Vasco não. E para você que acha que. Ah você que estava criticando lá atrás. Agora está elogiando. Obviamente. Mas imagina esse time com um meia cérebro. Vamos botar um Felipe Coutinho. Nem longe não. O Felipe Coutinho. Aquele meia lá do Racing. Que é o Matias Orras. Que estão falando. Ou o Franco Fagundes. Nesse meio de campo do Vasco. Como um atacante. Como o Bacholinha lá do Soteu. Do Santos. Um jogador habilidoso ali pelo lado esquerdo. Como é que esse time ia estar muito mais encaixado. Como é que esse time ia dar muito mais trabalho no Campeonato Brasileiro. Então o que a gente cobra aqui. É sempre para melhorar o time. Sempre para a gente ter algo melhor dentro de campo. Então vou deixar aí. Jornalistas falando que hoje o Vasco. Apresenta um futebol claro. Muito cedo ainda. Duas rodadas melhor do que alguns times aí. Que eram super valorizados. Como o Corinthians. O Corinthians está horroroso. Um time lento. De velho. Pesado. Não jogando absolutamente nada. Nem céu. Nem o inferno. Nem muito jovem. Nem muito coroa. Acho que o X da questão está em mesclar o time. O Corinthians está com futebol medonho. O Santos não está legal. O São Paulo não está legal. Então eles colocam o Vasco aí. Melhor que esses times. Citam o São Paulo. O Santos. O Corinthians. O Cruzeiro. E o Grêmio. O Vasco estando numa situação melhor. E o Botafogo. Que esses times que vão brigar por vaga em Sul-Americana. Libertadores. Enfim. E aí tem também o pessoal da Jovem Pan. Um é ESPN. O pessoal da Jovem Pan. Falando da molecada. Dos moleques atrevidos do Vasco. Que vão para cima. Não respeita ninguém. Então vou deixar aí para finalizar. Para provar para as pessoas que a gente está aqui querendo o melhor para o Vasco. Se é para criticar a gente critica. Se é para elogiar a gente elogia. Não tem negócio de passar pano. E desejar para você uma semana abençoada. Curte o vídeo. Compartilha. Grande abraço. Fique com Deus. Saudações. A gente já percebe que há um time titular em formação que deixa, que agrada o torcedor. A gente enxerga ali jogadores como Piton, como Jair, como Léo. Que já tem um lastro em Série A. São jogadores mais cascudos. Posso usar uma palavra para te ajudar? O time desse ano é competitivo. Sim. Está sendo. Você concorda? Sim. Tem qualidade. Concordo plenamente. Só que vem também de uma esteira que é anos muito difíceis, muito ruins e uma remodelação total do elenco do ano passado. O que sobrou no time titular é Peck, que continua se desenvolvendo e Andrei que vai sair no meio da temporada. Então, você acha que o Vasco com essa nova gestão, com a SAF, eles vão pensar e vão trazer um substituto para o Andrei, até a saída dele no meio do ano, você acha que ele vai ser assim, ele vai embora e não voltou ninguém? Já estamos pensando. Então, é isso que eu estou te dizendo. Mas não é uma posição fácil. O Palmeiras está buscando esse jogador desde o início da temporada, desde quando o Danilo saiu. Então, além de investimento, prospecção de mercado, achar uma oportunidade ideal como foi a do Andrei. Então, por tudo isso, eu vejo que esse passinho atrás é essencial para não gerar uma expectativa desmedida que está fora da meta que o próprio clube estabeleceu, que a própria SAF entende que se o Vasco chegar no fim do ano sem sofrer, já vai ter, opa, cumprimos a primeira etapa. E a primeira etapa do Vasco hoje é se estabilizar na Série A. Se estabilizou e aí o que vier depois disso é lucro. Se o time consegue fazer uma temporada sem sofrimento, que esse time titular tem demonstrado ser capaz, eu vejo que pode, a partir daí, sonhar com coisas mais altas, mas não traçar isso. Eu sei que a amostragem é pequena, são só duas rodadas. Mas o Vasco hoje é um time que pode aspirar a estar entre os quilombres alimentadores. E a gente já tem duas rodadas e todo mundo jogando. Eu sinto firmeza nesse time do Vasco. Eu sinto firmeza que não sinto em outros tipos. Eu sinto mais firmeza no Vasco do que no São Paulo. No São Paulo, no Corinthians, no São Paulo. Claro, esse momento sim. E a perspectiva mesmo, a própria perspectiva desse time, esse time pode render. A gente falou que o Grêmio, pode até ser, pau a pau, tem que se bobear o Vasco melhor. Tem uma molecada boa, tem uns moleques folgados, gostei, além do Alex Teixeira, que a gente já conhece o treinado de moleque, mas a molecada folgada, a molecada que chega sem respeito nenhum. É, o time do Vasco, como eu falei até no início, não é time para brigar embaixo, não. É meio do meio da tabela ali, depois a gente vai ver o que vai acontecer, mas não é. Sempre a primeira preocupação de quem volta da Série B é não cair de novo, se manter. Mas o Vasco não é time para brigar, para não cair, não. Se pegar o time que começou, praticamente todos. E o Vasco só tem o brasileiro, né? Só tem o brasileiro, é mais um fator que ajuda. Saiu até como a do Brasil para o ABC. Sim. Outro que eu acho que não vai brigar para cair, o Cruzeiro. É, o Cruzeiro eu acho que é um time que ainda está atrás do Vasco, nessa, em evolução, assim, mas é um time bem armado, tem muita dificuldade para fazer gol o Cruzeiro, sofre para fazer gol, mas é um time que sabe o que faz no campo. O Vasco eu acho que ele é mais talentoso que o Cruzeiro, o Vasco tem jogadores melhores. Se pegar o time que começou hoje, quase todos foram contratados esse ano, né? O Vasco agora tem, virou SAF, tem investimento, tem dinheiro para contratar. E ele tirou jogadores dos outros, né? Ele tirou, aí você pode gostar ou não do jogador, é outra discussão. Mas ele foi lá e comprou o Léo do São Paulo. Ele comprou o Piton do Corinthians. Ele comprou o Jair do Atlético. O Piton? Sim, fez no segundo gol. Ele comprou jogadores de outros times de Série A. Tirou um do São Paulo, um do Corinthians e um do Atlético Mineiro. O Jair foi campeão brasileiro como titular do Atlético. Aí tem o Peck, que é um garoto, que é da base. Depois entrou o Figueiredo, também da base. O Pedro Raul, ano passado, brigou pela artilharia do campeonato. Ele foi lá e pegou do Goiás. Então... Esse Peck é bom, hein? O Pumita Rodrigues estava na Copa do Mundo pelo Uruguai. Ele era reserva. Acho que ele não entrou em nenhum jogo, mas estava entre os 26 do Uruguai na Copa. Também foi contratado esse ano. Então mudou o nível, né? O Vasco comprou jogadores de Série A. Outros sul-americanos, como o Pumita Rodrigues, jogador de seleção uruguaia. Então é outro nível de time. Aí tem a parte coletiva, de encaixar, de jogar, de ganhar confiança. Mas o nível do time é o nível de time de Série A. Não é mais aquele time de Série B, que sobe e desce, sobe e desce. É um outro nível de time.